O CRIANÇA, CHEGA AÍ, TÁ AFIM DE COMPRAR UNS CURSOS DE LINUX AÍ MÃO HORA DO MERCANDISING O canal meu faço o que eu quiser também, que se f*** Não esqueça de verificar o meu curso preparatório para certificação LPI Linux Essentials Tem muito conteúdo interessante e ChefScript profissional Os dois estão aqui na descrição com cupom de desconto, ajude o canal a se manter Brincadeiras à parte pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo nós vamos falar sobre LVM Snapshots Esse vídeo surgiu de uma sugestão do Elton Godoy Que comentou lá no vídeo de produtividade, se você não viu esse vídeo O card vai estar aqui em cima Então ele mandou assim ó Cara, uma dica de vídeo Snapshots de LVM Não consigo entender direito a lógica dele Enquanto que nos EFS e BTRFS é bem mais intuitivo Ou no mínimo mais fácil de entender Elton, muito obrigado pela sugestão de vídeo Eu também não conhecia Snapshots, não tinha estudado muito a fundo sobre isso Já conhecia LVM, já tinha trabalhado bastante com LVM Mas não fazia Snapshots Então eu vou te explicar o meu entendimento sobre Snapshots Como que você consegue gerenciar eles, tá? De uma forma aí básica, obviamente Mas tentar explicar a lógica aí pra você e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo Mas antes de começar, não esqueça de participar das nossas redes sociais Facebook, Telegram e Instagram, beleza? Então, bora para o vídeo agora! Bom, vamos falar de Snapshots agora então Qual que é a definição de Snapshot? Snapshot é o estado atual do seu sistema É uma cópia do estado atual Ou seja, quando você vai numa máquina virtual e você desliga ela Mas não desliga do modo convencional Ou seja, você trava o estado atual dela Isso é um Snapshot, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um Snapshot no meu VirtualBox Ó, você pode ver que ela tá salva aqui, ó Isso aqui é um Snapshot porque é o estado atual, ó Vou dar um Recovery Ó, você pode ver que tá aberto aqui atrás, ó Do vídeo que eu gravei sobre o 1 mais SH Ele gravou o estado atual Eu não tô desligando nem nada É uma cópia, é o estado atual, ó Ele já abriu tudo normal Se eu der um Fechar aqui e der um Salvar o estado da máquina Eu tô salvando o Snapshot dela Tô salvando o estado atual que ela está agora parada, certo? Então, no LVM, a gente tem o conceito de Snapshot também A gente pode criar uma cópia atual da nossa partição É basicamente isso Ele é um backup, uma cópia atual do nosso sistema Se você não sabe o que é LVM Eu sugiro que você veja os vídeos que eu vou passar no card aqui em cima São dois vídeos Um que eu explico a estrutura do LVM Como funciona a lógica e tudo mais E depois a gente faz na prática Criação de partições E deletar partições E gerenciar, aumentar e tudo mais, tá? Pra você entender esse conceito primeiro Entendendo esse conceito, é interessante que você aprenda o conceito de Snapshots Que foi uma sugestão do Elton Que eu também não fazia muito Mas fui estudar e pesquisar sobre isso Pra tentar trazer esse conteúdo pra vocês Então é o seguinte Eu vou criar um exemplo aqui Eu tô com o Central S7 Dando o FDisc-L, eu tenho algumas opções Eu tenho o meu disco principal Que é o .dev.sda Eu tenho o .dev.sdb Que tem 1GB SDD Que tem 2GB E o SDC Que tem 1GB também Então são três discos Dois de 1GB E um de 2GB Eu vou colocar todos eles Em uma pool de storage Um VG E vou criar algumas partições E depois vou criar uma partição de Snapshot Pra você ver na prática isso aí Então vamos lá Primeira coisa Eu preciso adicionar os três Como PVs Que é a primeira camada Então PV Create .dev.sdbcd Ó Adicionei os três Então se eu der um PVs Tá aqui os meus três carinhas Beleza O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um volume com esses dois carinhas Esses três aí Então VG Create Vou chamar aqui de Lab 1 E vou colocar aqui .dev.sdbcd Vamos mudar um VGs Ó Tá aqui o meu Lab 1 Beleza? Quantos PVs eu tenho? Três O tamanho dele é de 4GB Então eu tenho 4GB de storage agora Pra gastar nas minhas partições Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma partição de 1GB Tá? Então vamos lá LV Create Menos L 1GB Menos N Eu vou chamar de Sei lá Casa Tá? Que vai ser do volume group labs 1 Lab 1 Este 34 signature Sim Apagar tudo Beleza LVS Tá lá Ó Criei uma partição chamada Casa No volume group lab 1 Do tamanho de 1GB Tranquilo É Inclusive se você der um ls No .dev.mapper Ele deve tá lá Ó Lab 1 casa Então agora eu tenho que montar Ou formatar isso aqui Então vamos lá Mkfs.xt4 Ou xfs né Vamos fazer xfs Barra dev Barra mapper Lab 1 casa Tranquilo Vou montar agora Vamos criar um diretório aqui Barra casa E eu vou montar Barra dev Barra mapper Barra labs Lab 1 casa Dentro do Barra casa Então se eu der um df-ah agora Eu tenho a minha partição Montada no barra casa Se eu der um cd barra Vai ter o diretório casa Aqui ó Então eu vou gravar Algumas coisas aqui dentro Eu vou criar um diretório Testing E eu vou criar vários arquivos De texto aqui Então touch file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7 TAM Ponto TXT Então eu tenho tudo isso aqui No meu diretório agora Tá dentro da partição de lvm O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma partição Snapshot Tá? O que vai ser isso? Então lv Create E o "-s", e o "-s", é pra dizer Que ele é um snapshot Tá? Eu posso colocar um nome nele também Vai ser casa Underline snap E eu vou colocar isso aqui Em qual partição? Barra dev Barra mapper Mapper Barra lab 1 Traço casa Tá? E vou colocar o tamanho Aliás, o tamanho vai ter que ser antes Então "-l", vamos colocar 2GB Vai Vamos ver o que vai acontecer O que ele falou aqui? Reducing call size Por quê? Porque tem que ser do mesmo tamanho O tamanho máximo dele Vai ser o tamanho máximo Da outra partição Então ele reduziu pra 1GB Então se você der um lvs Aqui, ó Você pode ver que tem a partição Casa Que tá no volume group lab 1 Ele tem o tamanho de 1GB E eu criei um snapshot Pode ver que ele aponta aqui, ó Pro mesmo volume group O snapshot, ele sempre tem que tá No mesmo volume group E ele aponta pra partição casa Que é essa partição aqui Então agora eu tenho outra partição Se eu der um ls no barra mapper Tá lá, ó É a lab zoom casa Aqui, ó Snap Então isso aqui é o que você vai utilizar Pra montar a partição Mas antes eu quero te mostrar Uma outra coisa Que é o id da partição Tá? Então eu tenho a partição snap E eu tenho a partição lab casa 1 Então uma é o snapshot da outra Por quê? Se eu der um blk id Você pode ver o id de cada partição E você pode notar Que elas tem o mesmo id Tá? Elas são a mesma partição É uma cópia exata da outra partição Então nesse caso Eu não posso montar as duas juntas Por isso que ele é utilizado pra backup Porque quando uma partição dá problema Sei lá Deu um problema no sistema de arquivos Eu posso restaurar esse snapshot de volta depois Então olha só Eu tenho essa partição montada Eu vou mostrar que a outra partição É exatamente igual a ela Tá? Vou desmontar o casa aqui Tranquilo Agora eu vou montar até no outro diretório Vou usar o mapper labs casa snap Labs casa snap E vou colocar dentro do barra mnt Então eu vou acessar o barra mnt E vou dar o ls Tá todos os arquivos que eu criei E o diretório também Só que eu tô acessando outra partição Que é o snapshot dela Tá? Então uma é a cópia exata da outra E é por isso que ela é utilizada É... Pra fazer backups Tá? Qual que é o ponto aqui? Óbvio que isso aqui é mais complexo Do que os EFS ou BTRFS Porque Tanto os EFS quanto o BTRFS Eles são volume managers Com sistema de arquivos Ou seja Eles gerenciam as partições E gerenciam o sistema de arquivos Ele faz tudo automático Sem contar que os EFS Ele é feito pro mundo enterprise Pra você utilizar em servidores Storage Pra quem não sabe o storage É aquele servidor com vários HDs Pra gerenciar altos níveis de storage Por isso que ele precisa de facilidade Ele precisa de alta escalabilidade No nosso caso O LVM é pra usar na nossa máquina pessoal Era usado em servidores Hoje eu acredito que já não seja mais Por quê? Que não tem a mesma facilidade Por isso que a gente tem que fazer manual E por isso que é mais difícil Porque O LVM faz o gerenciamento da partição Mas ele não faz o gerenciamento Do sistema de arquivos São duas coisas separadas Por isso que o LVM não consegue Gerenciar o sistema de arquivos São duas coisas diferentes E a gente não consegue Fazer isso automaticamente Por isso que ele é mais difícil Qual que é o ponto aqui? O que eu identifico isso aqui? Que você tem que criar um snapshot E criar algum script Pra fazer o backup automático Então Pra criar esse snapshot Então Ah, todo dia As quatro horas Ele vai lá e cria o snapshot Executa um script E coloca lá no Chrome Por exemplo Agendado Pra executar tal horário Pra ele fazer isso Se você não sabe trabalhar Com o share script Dá uma olhada no meu curso Que você vai aprender A fazer isso aí Tá perdendo tempo Beleza Outra forma Que eu acho que é interessante fazer Dá também Pra deixar o mesmo snapshot E começar a copiar arquivos De lá Sincronizar os dois diretórios Um snapshot Com a outra partição Isso dá pra ser feito Por exemplo Com o R-Sync Sincronizar esse diretório Se você não sabe Trabalhar com o R-Sync Tem artigo lá no meu blog Então Esse é o entendimento Que eu tenho do snapshot Ele é uma cópia exata O que é muito bom Muito fácil Só um comando Você consegue criar Uma cópia exata Da sua partição E restaurar ela Se der algum problema Como que a gente restaura Pô Deu um problema Aqui na partição Não sobe meu sistema Você precisa de uma imagem De instalação Que tenha suporte LVM Pra daí Então você restaurar Essa partição Faz esse mesmo processo aqui Desmonta Coloca a outra partição No lugar Tá feito o brick Tá prontinho Porque o sistema de arquivos Não tá corrompido No snapshot Ele tá corrompido No outro local Como eles tem o mesmo ID É só simplesmente Você deletar uma E tá com a outra Lá e pronto Tá tudo certo Você só muda lá A forma como você vai montar A partição no FSTAB E eu identifico Que isso aqui Deveria ser feito Por exemplo Com alguma coisa externa Um HD externo Ou subir em cloud Ou você ter Sei lá Uma fita de backup Pra você colocar Pra você colocar o snapshot Pra lá Não faz tanto sentido Você manter o snapshot Na mesma máquina Porque se der algum problema No sistema de arquivos O seu snapshot Tá lá dentro Você não vai conseguir recuperar Então é interessante Você copia o snapshot Pra lá É uma ideia De fazer isso Beleza pessoal Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Aqui embaixo Verifique os nossos cursos Pra ajudar aqui o canal Um grande abraço E valeu